E aí galera, beleza? Vou fazer acompanhamento aqui de uma música do Jorge Mateus Chamada Enquanto Houver Razões Eu peguei ela de ouvido agora, viu? Então depois vocês falam como é que ficou aí, beleza? Vamos lá! E aí galera, beleza? Vamos lá! E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? E aí 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 E aí